E aí, pessoa! Tudo bem? Aqui é o Paulo Ozaki, do Agro Resenha. E, cara, provavelmente, se você é do agro e viu aí a propaganda da Heineken ontem, no Dia Mundial Sem Carne, você também ficou pé da vida, né, cara? Na verdade, a Heineken se tornou a antiga queridinha dos churrascos brasileiros, tá certo? Mas e agora, bicho? Depois da campanha do Dia Mundial Sem Carne da Heineken, você vai continuar tomando Heineken no seu churrasquinho aí do dia a dia? Bom, antes de ir para o nosso conteúdo, eu quero dizer para você que, provavelmente, eu vou continuar fazendo conteúdos exclusivos aqui no canal do YouTube, algo que eu estou ensaiando aí já tem um tempão. Então, para você me ajudar a continuar produzindo aqui também conteúdos exclusivos aqui para o YouTube, eu vou pedir para você assinar o nosso canal, dar um like aqui nesse vídeo já e acionar o sininho aí para você receber os nossos conteúdos aí em primeira mão, tá certo? Então, vamos lá. Cara, eu vim aqui para falar sobre a campanha da Heineken do dia 20 de março aí, o Dia Mundial Sem Carne, cara. A gente fala muito no podcast sobre comunicação no agronegócio e virou até piada interna quase o tanto que a gente se comunica mal. O agronegócio como o setor se comunica mal. Só que, velho, eu queria fazer esse vídeo para mostrar que não é só nós que fazemos caca. Tem umas grandes marcas aí, grandes indústrias que também fazem esse tipo de abordagem e fazem esse tipo de cagada aí, né? Eu escutei uma frase, o Ícaro de Carvalho, que é um influenciador aí muito forte no marketing, ele colocou até nas redes sociais dele ontem, né? Tanto que a merda, né, que a Heineken fez em fazer um post daquele jeito, né? A grande questão que ele colocou lá é que, assim, quem lacra não lucra, né? Quer dizer, usa aí o que a maioria das pessoas estão falando para tentar se dar bem, mas no fundo não dá certo, né? E aí eu quero trazer aqui dois casos muito semelhantes. O primeiro é o caso da Natura e o segundo é o caso da Heineken. Então, eu acho que depende muito, esse lance de quem lacra não lucra depende muito, porque no caso da Natura, a Natura fez há um tempo atrás aquela campanha, né, falando algumas coisas errôneas sobre o agronegócio, só que o público da Natura está muito alinhado com esse discurso, né? Então, nesse caso, lacrar faz até bem para elas, né? Porque você está muito alinhado com o que o seu público pensa, né? Agora o da Heineken, velho. Você fazer um post falando do Dia Mundial sem carne, sendo que a maioria das pessoas, né, quem tem dois neurônios sabe que a maioria da cerveja consumida é no churrasco, cara. A gente faz, gosta de ir para o churrasquinho, tomar uma cerveja. Então, assim, quem tem dois neurônios consegue entender quem é a persona da Heineken. Então, o problema, na minha visão, dessa campanha da Heineken foi que houve um completo desconhecimento da persona que consome os produtos dela, cara. Assim, é um erro grotesco do marketing da Heineken em fazer um post como esse, né? Tem um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, ó, Marketing de Conteúdo Épico, e tem um capítulo dele que ele é o capítulo da A Persona do Público, né? Esse é o nome do capítulo. A primeira frase que ele coloca nesse capítulo é a seguinte, ó. Ele pede para a gente repetir várias vezes. Eu não sou o alvo para o meu conteúdo. Aí ele fala para você repetir de novo. Eu não sou o alvo do meu conteúdo. O que acontece, cara? Hoje em dia, os profissionais, eu não estou generalizando, né? Eu digo em qualquer área, mas muitos profissionais de marketing, eles não se dão muito o trabalho de conhecer o público-alvo do próprio produto que eles estão desenvolvendo, né? Acaba que eles estão vivendo numa bolha e acham que o que está sendo discutido nas grandes mídias e nas grandes marcas pode ser levado para qualquer uma das marcas, né? E no caso da Heineken, meu, isso foi, assim, claro, uma completa desconexão com o seu próprio consumidor. Eu estava dando uma olhada aqui no Instagram agora, um monte de gente que eu conheço da minha área que estão postando foto de churrasco com outras marcas de cerveja e, tipo, colocando embaixo o Heineken não, marcando a Heineken. Então, eu ainda não vi o impacto que isso deu nas vendas dele, mas pode ter certeza que para a marca impactou demais contra o pessoal do agro, né? O pessoal do agro está batendo demais, né? Então, não basta achar que aquilo é importante, né? Não basta achar quando é a persona que vai definir o que é bom para a marca, né? Então, acho que esse foi um erro grotesco de marketing. Então, fica aí o aprendizado, né? Conheça, de fato, o seu público e não desenvolva conteúdos e campanhas baseadas no que você acha certo, no que você entende como certo na sociedade. Nesse ponto, de fato, quem lacra não lucra, né? Ou seja, não põe um vegano para fazer a propaganda de uma cerveja, cara. Porque a maior parte de tudo isso é consumido no churrasquinho e tudo mais. Então, fica a dica aí, é um aprendizado. E fica o aprendizado para nós do agro aqui também, para não fazer besteira aí, né? Eu vejo muita gente fazendo borracha aí em termos de marketing e tudo mais. Então, fica a dica, cara. Eu acho que foi um belo aprendizado e dessa vez foi com a cerveja que eu vou ter que parar de tomar, cara. Adoro o Heineken. Beleza? Então, turma, forte abraço para vocês e ótima semana. E se chover, não precisa manhar a horta, não, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?